Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Toyota, que fala sobre a picape anti-touro e sugere um SUV com caçamba. Mas antes de comentar tudo sobre essa picape, sobre o que a Toyota está se movimentando para realmente lançar esse veículo, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a trazer vídeos todos os dias assim como esse, bem informativo. Eu estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. A nova caminhonete será posicionada abaixo da Hilux e poderá derivar da plataforma do próximo RAV4. Então vamos embora. Depois da Renault, Fiat, Ford, Honda e também Hyundai, a Toyota caminha para ser a próxima grande montadora a entrar nos segmentos de picape monobloco. Rumores sobre o desenvolvimento da inédita caminhonete circulam desde março e começam a ser confirmadas por dirigentes da própria marca. Prova disso foi dada recentemente pela agência de notícia Automotive News, que conversou com dois importantes executivos. O primeiro deles foi o vice-presidente de operações automotivas da marca, que é o Jack Howles, que disse que a próxima publicação haveria espaço na gama para um novo modelo realmente posicionado abaixo das atuais picapes, que é a Tundra, a Tocoma e a Hilux. O motivo principal seria o crescimento destas picapes nas últimas gerações, o que acabou abrindo caminho para um segmento de opções de menor porte. Realmente, cada vez mais a gente vê a Hilux crescendo, e aí tem espaço para outra picape ali no início disso tudo. O Cooper Eriksen, vice-presidente de planejamento e estratégia de produtos, compartilha na mesma opinião. Chegamos ao ponto de que não podemos ficar maiores, francamente, por causa das limitações do porte e da capacidade de caber em uma garagem. Algo bastante considerado na hora de comprar, você não vai comprar uma picape que não caiba na garagem da sua casa. Não à toa, a Toyota já admite que realiza, no caso, estudos sobre o lançamento de uma picape menor, o que agrada a muita gente. Abre aspas aí para o Eriksen, e ele disse o seguinte, Qual é o tamanho desse segmento? Eu não sei, mas é algo que precisamos analisar e descobrir se é uma área em que deveríamos atuar. Quanto mais a Ford e a Hyundai venderem, mais saberemos sobre o potencial e veremos se esse é o espaço em que queremos entrar. Cara, eu realmente, eu imagino que será um segmento que vai crescer cada vez mais, tá? Porque o que a gente vê, hatches compactos, sedãs, realmente acabando, sucumbindo. E cada vez mais tendo SUVs e tudo mais, isso aqui é um SUV com caçamba, como está no título do vídeo, né? Questionado sobre detalhes, Eriksen disse que o modelo poderá seguir a mesma proposta dos concorrentes. Abre aspas para ele de novo. Provavelmente precisamos de algo em um pouco mais espaçoso por dentro, ou seja, de um conceito de SUV com caçamba, tá? A declaração reforça os rumores de que a Toyota planejará a nova picape a partir da plataforma do RAV4, ou seja, sobre a arquitetura aí, TNGAK, beleza? Na prática, será o mesmo esquema adotado pela Maverick, desenvolvida na base do Bronco Sport e do Escape, né? Que aí são rivais diretos aí dos SUVs japonês. A chegada ao mercado, porém, não será imediata, pois deverá acontecer junto com a próxima geração do RAV4, a ser lançada dentro de dois anos. Então, vai demorar, né? Então, ele não vai ser lançado no mesmo tempo do RAV4, então podemos dar três a quatro anos para que isso aconteça. A vantagem é que a nova encarnação do crossover será ainda mais eletrificada e permitirá que a inédita picape conte com versões híbridas e até mesmo elétrica. Então, ele pode vir aí com uma geração realmente nova e até na frente dos seus concorrentes, né? Quando for lançada, porque já vai ter estudado muito o segmento. Enfim, vamos ficar de olho, né? Estou analisando aqui e sempre que tiver novidade, eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, galera, falou e até mais. Valeu! E aí